NERDOLOGIA 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 Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e quem disse que eu não sou só uma inteligência artificial? Hoje vamos descobrir se vivemos no mundo real ou não. Em 2003 o filósofo Nick Bostrom fez uma proposição lógica na linha da caverna de Platão mas com uma implicação bem séria o argumento da simulação são três argumentos ou três possibilidades para sabermos se vivemos ou não em universo que na verdade é simulado a primeira possibilidade é a de que não é possível construir uma simulação detalhada do universo com mentes conscientes dentro dele por uma dificuldade física ou técnica, porque não é possível construir um computador com essa capacidade ou uma programação capaz de fazer isso. Se esse for o caso vamos descobrir em muito pouco tempo já que a nossa capacidade de computação continua dobrando. Gordon Moore propôs em 1965 que a quantidade de componentes eletrônicos em um circuito de computador como transistores dobraria a cada dois anos criando a lei de Moore que diminuiu um pouco de velocidade recentemente mas ainda continuamos aumentando nossa capacidade de processamento ao ponto que ainda teremos o poder computacional de simular uma mente humana já temos realidades virtuais como The Sims ou os mundos gerados por óculos de realidade virtual que estão finalmente sendo lançados nesse ritmo em algumas décadas vamos descobrir se somos ou não capazes de criar uma simulação tão complexa pelo segundo argumento de Bostrom as simulações são possíveis mas civilizações que conseguem chegar no ponto de construir uma simulação tão completa perdem o interesse em fazer isso porque não querem, porque não acham ético ou pior porque se destroem antes de chegar a esse ponto. Um argumento nessa direção é o de que antes de sermos capazes de criar uma simulação tão complexa seríamos capazes de criar uma realidade virtual tão prazerosa que ninguém mais quer fazer nada além de ficar nessa realidade virtual. Como Futurama já avisou, um robô ou um óculos de realidade virtual e uma roupa tátil com um mundo perfeito ou uma simulação do parceiro ou parceira perfeitos, pode acabar com o interesse da humanidade em quase qualquer outra coisa. ficaríamos só no estágio do cérebro conectado a uma realidade como as pessoas em Matrix que como o próprio jovem nerd comentou nos primórdios do Nerdologia, não seriam uma fonte de energia a terceira possibilidade é a de que simulações de universo são possíveis se essa proposta for possível segundo Bostrom, é quase certo que nós vivemos em um universo simulado por uma simples probabilidade matemática. Uma vez que é possível simular um universo e ver como as pessoas lá dentro se comportam bancos poderiam fazer simulações financeiras historiadores poderiam simular diferentes resultados para situações como guerras, empresas poderiam fazer simulações de mercados e por aí vai a implicação é que haveriam bilhões de mundos simulados em um único mundo real, ou seja em um mundo onde simulações de universo são possíveis, há muito mais pessoas virtuais do que reais agora imagine uma urna com bilhões de bolas azuis e uma bola vermelha da mesma maneira que a chance de sortear a bola vermelha é muito menor as chances de estarmos em um dos bilhões de universos simulados é muito maior do que a de estarmos num único universo real nesse caso estaríamos dentro de Matrix, mas não como Neo e sim como os agentes como uma parte totalmente virtual dessa simulação, e a simulação não precisa ser tão realista e construir o universo todo com todos os detalhes assim como os cenários autogerados que já estamos construindo para os jogos mais complexos, o universo simulado pode ser bem simples para a maioria das pessoas vivendo dentro dele e só parecer mais complexo para quem olha de perto, não é preciso simular todos os átomos por exemplo só aqueles que alguém dentro da simulação resolveu examinar de perto, as leis da física seria o código de programação que o universo precisa obedecer, sem precisar detalhar como é cada parte dele e o big bang seria na verdade o big boot um mundo virtual desses pode muito bem ser programado para não termos como saber que ele é virtual porque para quem está dentro dele tudo ao seu redor é real, dentro da simulação mas real, o que nos faz pensar se é ético criar uma simulação dessas, se o sofrimento dos seres virtuais será igual ao nosso e se você precisa de alguns sinais de que estamos em uma simulação como o físico teórico Jim Gates explicou para Neil deGrasse Tyson em um debate no American Museum, parte das soluções de supersimetria na teoria das cordas equivalem ao código de correção de erros em programação de computador não só isso, como disse o filósofo David Johnson, o mundo quântico parece uma simulação os átomos e mesmo os fótons de luz se comportam como uma onda sem velocidade ou posição definidas e essas propriedades só aparecem quando olhamos de perto uma forma de descobrir se estamos em uma simulação como seria encontrar falhas no código bugs ou situações onde o universo não se comporta como ele deveria um local onde tudo é confuso nada faz sentido e as consequências são enormes eu acho que o Brasil é o bug do nosso universo não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo assine o nosso canal para mais filosofia de vez em quando e até a próxima quinta se não for tudo uma ilusão esse Nerdologia foi um oferecimento da NerdStore e a loja mais nerd do Brasil não para até o fim de março e continua com a promoção we have to go back comprando qualquer camiseta na NerdStore você ganha frete grátis na compra da sua próxima camiseta é isso mesmo se você aproveitar e comprar uma das 28 camisetas lançadas esse ano além das replays mais pedidas você ganha um cupom de frete grátis e na volta da NerdStore pode comprar uma, duas, três quantas camisetas você quiser com frete grátis essa promoção é apenas válida nesse mês de março de 2016 e o cupom de frete grátis para a próxima compra será válido por apenas 30 dias após o recebimento dele corre nerd we have to go back na nerdstore.com.br por favor, críticas, comentários sugestões e temas aqui embaixo e nos nossos perfis no twitter e no facebook